O que é o João? Porquê? Porque há quem nunca tenha sentido esta vontade. Porquê? Antes de mais, obrigado pelo convite. Obrigada a nós. Eu acho que a vontade de conhecer o mundo, ou seja, a vontade de sairmos daquilo que nós já conhecemos e de irmos somar mais qualquer coisa a isso, ou seja, a sensação de que há mais do que eu conheço e que aquilo que eu conheço encerra não só coisas perigosas, mas sobretudo coisas boas. Maravilhosas até. Isso eu acho que tenho desde miúdo. Acho que recebi isso dos meus pais, acho que recebi isso das pessoas que tive a sorte de encontrar no meu percurso e fui manifestando isso. No meu caso, eu acho que foi através das viagens, eu acho que há pessoas que encontram esta forma de irem, esta vontade de sair do conhecido ou outras coisas desconhecidas de muitas formas. Claro. No meu caso, comecei a viajar. Lembro-me desde miúdo que as mais pequenas férias eram um motivo de enorme felicidade para mim. Depois falou ali na peça, fiz o interrail, gostei imenso. E a partir daí, pronto, tornou-se uma parte muito importante da minha vida o viajar. Respondendo a sua pergunta, há um momento quando se começa a viajar que esta ideia de dar a volta ao mundo é muito assustadora e parece muito cara e muito perigosa e muito complicada. E a pessoa começa a encontrar outras pessoas que já o fizeram, que nos trazem exemplos e que nos trazem histórias e começamos a dizer, não, isto é possível. E aí... Aí parte-se para a concretização. Para a concretização das coisas. No caso do João, o João trabalhou muito nos anos que antecederam a partida para esta viagem, portanto, ou seja, conseguiu juntar o dinheiro necessário, conseguiu poder ausentar-se um tempo do mundo do trabalho, preparou as coisas, mas depois levou quase nada na sua mochila. É verdade. Diga lá o que é que levava, senão as pessoas não acreditam, porque eu estou aqui a exagerar, o que é que levava na mochila? Muito pouca coisa. Vá, diga. Olha, eu acho que é preciso, é preciso, levavam um par de calças, levavam uns calções, uma t-shirt, uma camisa, um impermeável, muito pouca coisa. E as coisas de toalete, uns chinelos, acho que era isso. Mais nada. A máquina fotográfica também, que eu gosto de tirar fotografias. E ter 17 meses fora, portanto. Não, mas, ó Fátima, as coisas, nós, é muito fácil comprar, você está com uma t-shirt, compra outra. Eu acho tudo maravilhoso, mas eu estou a dizer isto para enfatizar, quer dizer, é que tudo que me está a dizer faz sentido. Mas as pessoas, às vezes, para pôr dificuldades não é esta decisão. Pensam, não, tenho que levar malões de roupa. Não precisa nada. Mas essa é uma das lições, a quantidade de coisas que nós pensamos que precisamos e que não precisamos. Outra coisa, o João Conceio, aqui de Portugal, tinha quatro locais que queria obrigatoriamente visitar. E que eram? O Irão? O Irão. O Taj Mahal. O Tibor Leste. Também queria muito o Grande Canyon. E a Machu Picchu. São cinco. Estes eram os cinco tipos que obrigatoriamente queria visitar. Como é que depois foi traçando a sua viagem? Foi ao sabor do que que dizia? Agora vou para ali. Agora vou para lá. Ao sabor das coisas que ia conhecendo. Ao sabor das pessoas que ia conhecendo. Das histórias... As pessoas eram os nativos, as pessoas... Nativos, outros viajantes. Imagino que ia vir um mês para Portugal e saber, eu quero ir a Lisboa e ao Porto, de certeza. Mas não vou só a semana que necessitaria para ir a Lisboa e ao Porto. Eu vou um mês porque sei que há mais coisas a descobrir em Portugal. E há muitas coisas bonitas em Portugal que não fazem parte do catálogo turístico que um estrangeiro terá acesso. Exatamente. E portanto, imagino que ia vir para Portugal e em vez de se resumir a Lisboa, ao Algarve ou ao Porto, vem com, não com uma semana, mas com um mês em que sim senhora, vai a Lisboa, vai ao Algarve, vai ao Porto... Mas está disposto a descobrir os cantos e recantos. Mas guarda três semanas para se perder a entrada dos mundos, para se perder no Alentejo, para conhecer as tradições, porque depois se descobre que há um festival, uma tradição, outro de qualquer local, descobre que os Açores são tão bonitos como são, que são das ilhas mais bonitas do mundo. E o chegar aqui... Portanto, a pessoa, no fundo, é reconhecermos a nossa ignorância. Eu sabia que o mundo tem imensas coisas lindas, que eu não sabia, que eu não conhecia no momento em que ia. Portanto, é já deixar espaço para tudo, para deixar que o mundo nos deslumbre, deixar que as coisas boas aconteçam e que venham. E isso depois passa por falar com as pessoas, conhecê-las, etc. Qual foi o país onde ficou, ou o país, ou... Sim, o país, primeiro o país, obviamente, em que ficou menos tempo? Cá não se lembra. Já não me lembro. E que tenha sido quase de passagem, não se lembra? Já não me lembro. E lembra-se aquilo onde ficou mais tempo? Onde fiquei mais tempo foi na Índia. Mas a Índia, são muitos países, é um país com uma densidade cultural, religiosa, histórica, tão grande, tão grande, tão grande, que eu tive lá... De facto, eu passei por muitas Índias, e como passei por muitas Índias, nem tive noção que fossem três meses, até acho que não é nada. Três meses? Não é nada, a Índia tem muito para oferecer. Tem não sei quantas religiões, qualquer uma, a que queira prestar atenção, a que queira ir visitar o templo deles e conhecer como é que eles funcionam, já são meia dúzia de dias. Claro. E portanto, a Índia foi de facto o país onde eu tive mais tempo. Onde teve mais tempo. Ó João, falando aqui de alguns aspectos práticos também, para as pessoas perceberem como é que o João foi organizando as coisas. Quando chegava a um determinado país, ficava alojado o quê? Calculo eu que naquilo corresponde a uma pensão... Sim, tinha critérios. Os meus critérios tinham a ver com algo que fosse o mais barato possível, de forma a eu poder conseguir financiar o mais tempo possível. Como é óbvio. A segurança, que é muito importante. Nunca apanhou nenhum susto? Nunca foi assaltado em 17 meses? Nunca foi assaltado. Tive uma tentativa de assalto, mas nada de especial. Mas o que aconteceu ontem? Por acaso na Índia. Na Índia? Se calhar por tentado lá mais tempo. E é qualquer coisa que nos possa contar, para nós termos assim uma ideia deste suposto assalto? Não foi bem um assalto, foi só uma... Eu acho que eu valia um desentendimento com o taxista que eu sabia exatamente o caminho para onde queria ir. Ele estava-me a conduzir noutro e eu percebi que as intenções não eram as melhores. E, portanto, antes que o senhor me levasse... Onde quer que ele tivesse pensado? Onde quer que era a ideia. E que eu já... Eu era numa cidade que eu já tinha estado e que eu já sabia que não era para aí, que era o meu destino, de certeza. E que... E toda a reação dele, porque já estava habituado aos indianos, não era uma reação saudável. E, portanto, tive que intervir de forma a conseguir que o taxi parasse e que, de facto, eu pudesse apanhar outro que me levasse onde eu queria. Mas... Agora perdi-me. Perdeu-se. Estava eu a perguntar como é que era em termos práticos. Onde é que ficava? O que é que comia? Ora bem, o critério da segurança é importante, o critério da higiene, o máximo de diversidade possível, mas há imensas alternativas. Ou seja, as pessoas também têm que ter noção que nos países, quando a oferta hoteleira chega aqui a Portugal, já vem filtrada por vários intermediários que, muito honestamente, é o seu trabalho, recebem as suas comissões, etc. E outra coisa é a pessoa ir diretamente e procurar uma solução adequada. Todos nós conhecemos, nas nossas terras, locais decentes, dignos, limpos, simples, onde podemos dormir ou acomodar um familiar e que não vêm em nenhuma brochura turística e, normalmente, a preços locais, aos preços... E era essa a sua solução? Era essa a minha solução. Assim como para comer também, João? Quase sempre comia nos restaurantes locais, em restaurantes familiares, a tentar também experimentar as comidas das pessoas, etc. Na rua também comia, às vezes, aquelas pessoas que fazem cozinha, há muitos países onde isso é muito comum. Em alguns países também cozinhei. Mas também cozinhou? Também, também. Eu sou um bom cozinheiro. Eu acredito que sim. E teve algumas boas surpresas gastronómicas? Boas ou, eventualmente, um bocadinho... Há uma surpresa gastronómica. A gastronomia é um exemplo de uma coisa que é muito importante, que é... É uma boa ilustração. Uma coisa que é quando nós pensamos que já conhecemos tudo. É... Há sabores que nós não imaginamos. É verdade. E quando eu digo que nós não imaginamos, é... Eu provei coisas que eu não posso definir como doce ou salgado, porque as especiarias não são as nossas. São algo que não consegue, que não entra... Que não entra na nossa... Nos padrões gostativos que alguma vez provou. E que eu nem sequer consigo descrever, porque não temos palavras no nosso vocabulário para definir aquele sabor. Uhum. Eu acho que isso é um exemplo ilustrativo, depois... Que podem deixar muitas outras áreas. Da nossa vida e da cultura, etc. Esse é um exemplo muito específico. A gastronomia é uma coisa tão simples. Mas, de facto, logo aí, tem algo que lhe está a lembrar e a dizer. Tu não sabes tudo. O mundo é muito maior do que tu conheces. E que há muito a descobrir. Hum... Onde eu senti isso mais... As gastronomias mais longe da nossa são aquelas em que têm mais estas experiências. que são na parte asiática, na Índia. Imagina. Em que, de facto, encontrei sabores mais... Se for ao Médio Oriente, eles tiveram cá muito tempo, os árabes. Portanto, temos que há sabores próximos, etc. Nos Estados Unidos... Mas aí na Ásia, então, e na... Deve ser assim uma chuva de informação, até... Para a pessoa se conseguir adaptar a tudo aquilo que é provante. Muito bom. É aceitar. É receber. É saber receber. Saber receber acima de tudo. Ó João, ponto alto destes 22 meses... 22 meses, não. 22 países, 17 meses. Ponto alto. O ponto alto, para mim, é o momento em que a pessoa tem consciência de sua absoluta liberdade. Porque o primeiro mês parece que fui de férias. Fomos de férias. Ah, enquanto não passou um mês de pessoas, estou de férias. Estou de férias. Estava a fazer as minhas férias, estava a começar a viagem, etc. Quando eu chego ao aeroporto e penso, não, eu não vou voltar para Alcochete. Eu agora vou para a Índia. E quando eu chego a Índia, estou muito bem na Índia, estive lá esse tempo todo. E quando eu chego ao aeroporto a Índia e digo, não, ainda não era esta que vou voltar. Agora vou para a Tailândia. Mas podia ter ido para outro sítio do mundo. E essa noção, espera, isto não está só a ser umas férias entre um trabalho e outro. Isto é a viagem da minha vida. Tenho o mundo todo pela frente. Posso ir onde eu quiser. Tenho o tempo todo do mundo. Eu sou livre. Essa experiência, essa consciência é impagável e é algo que é... Eu acho que nós somos todos livres, mas mesmo livres. Mas ninguém nunca nos diz isso. Passamos a vida toda a cumprir aquilo que esperam de nós. Nunca ninguém nos relembra a nossa essência como seres humanos de livres, de pessoas livres, em que nós temos a nossa vida pela frente e podemos fazê-la onde quisermos. E assim que alguém tenta dizer isto, assim que alguém afirma isto, vem logo alguém dizer-lhe... Não, não podes nada porque aquele país tem o visto de si. Há logo alguém que lhe vem e faz-lhe as listas das condicionantes. Mas nós somos livres. E esse reencontrar com a nossa essência, que eu acho que toda a gente tem, mas esse reencontrar com a nossa essência, que há um momento na minha viagem que eu tive isso. E isso mudou até sempre. Deve ter sido onde ganhou esse sorriso que tem e que agora que já vi que não sai do seu rosto. Está ali, tá, marcado, marcado. E já lá vem um tempo que, entretanto, o João já fez muitas outras coisas. Bem, tenho na primeira fila a Maria do Carmo Oliveira, psicóloga do otimismo, obviamente. Olá, Maria do Carmo, que bom vê-la aqui. Olá, Fátima, boa tarde. Começo por lhe pedir que comente estas palavras do João. As últimas palavras dele, portanto, da sua essência. Um dos valores, e eu comentei há pouco o João antes de entrarmos, que o João tem de certeza absoluta, é a liberdade, o desejo de liberdade, que o faz realmente partir para a aventura e encontrar felicidade no mundo por onde anda. Os valores diferem de pessoas para pessoas. Ou seja, enquanto umas pessoas é a liberdade, para outras é a segurança. E a segurança fala mais alto. E embora desejassem muito conhecer outros países, viajar para outros locais, mas lá vamos aos roteiros turísticos. Tudo já devidamente demarcado. O João tem perfeita razão numa coisa que diz, que é conhecer a nossa essência. E a nossa essência, temos liberdade. E a nossa liberdade é uma liberdade de escolha. Por vezes esquecemos que podemos escolher tudo nas nossas vidas. Eu posso escolher ter um carro de altra cilindrada, ou posso escolher ter um carro humilde e poder viajar. Eu posso pensar assim, ah, mas uma viagem sai sempre caro. Nem sempre. Posso ir de comboio, em vez de ir de avião, posso fazer uma série de outros percursos que façam que a viagem saia mais barata, não tão dispendiosa. Se isso for o meu objetivo. Agora, a importância é todos nós percebermos que na nossa vida podemos tomar decisões que nos façam mais felizes. Seja a fazer a viagem, seja a mudar de emprego para um emprego com o qual sonhamos. Ou o facto de estarmos descontentes com aquilo que temos. E muitas vezes esquecemos dessa liberdade. Ficamos agarrados aos nossos hábitos, à nossa maneira de funcionar. Àquilo que achamos que os outros pensam de nós, esperam de nós, querem de nós. Exatamente, Fátima. O que acontece é que muitas vezes, aliás, nós desde que nascemos estamos a ser sujeitos a um processo, a palavra é um bocadinho pesada, mas quase hipnótico, por aquilo que vamos ouvindo. Atenção, não faças isto que parece mal, cuidado com aquilo, atenção à segurança. E muitos nós pensemos que já temos um caminho traçado. E o caminho traçado basicamente é estudar, tirar um curso, arranjar um emprego e constituir uma família. E não quer dizer que isso seja aquilo que faça feliz algumas pessoas. Algumas será, outras se calhar não. Outras não. Mas nem sequer questionam isso. Apenas é suposto. E a vida vai andando um pouquinho, como costumamos dizer, ao sabor da maré. Ou seja, vamos, de acordo com os acontecimentos, se hoje uma oportunidade de emprego agarra-se, vamos ficando por aqui, mas sentimos profundamente mal, infelizes, mal connosco mesmos. Quando podemos tomar a decisão de mudar. E para mudar, temos que pensar também quando é que eu vou mudar, o que é que eu vou fazer. E o João tomou essa decisão quando disse, vou viajar em tal data. Porque senão diria-se, um dia quer dar a volta ao mundo. Um dia é de viajar. E provavelmente... E este um dia... É um dia, não é? Não tem uma data marcada. Não tem uma data marcada. Se calhar já com muito reumático e que não conseguiria andar. Portanto, e acabaria por não viajar. E nós todos, muitas vezes, fazemos isso. Um dia é de fazer isto. E não fazemos quando decidimos. Convém tornar as coisas mais... Mais objetivas. Mais objetivas. Mais objetivas. Mais objetivas. Mais objetivas. Diga, diga João. Eu só gostaria de dar uma coisa. Porque eu estava a dizer. Eu acho que é importante que as pessoas... Isso eu vejo em muita gente. O medo de desperdiçar em sua vida. A sensação de darem um sentido à vida. E de chegar ao fim da vida e terem conseguido qualquer coisa. E eu acho que, às vezes, nessa... Então... Tem essa necessidade. Gastam a vida toda a sacrificar-se. E acabam por desperdiçar uma coisa. Que também é muito bonita. E que não dura sempre. Que é a juventude. Que é a energia. Que é a liberdade que se tem no início da vida. E acho que isto também é muito importante. Em vez de estarem sempre a adiar os sonhos para quando eu for reformado. Construir uma casa muito grande. E depois é que deixo de trabalhar e descanso. E, se calhar, pelo caminho, entretanto... Pois surgem os outros problemas e outras coisas. Portanto, não desperdiçar a juventude. E, no fundo, é aproveitar o sabor da vida no momento, não é? No momento. E é curioso... Deixa-me só, Marido Carlos, para não perder aqui o fio à miada. Só dizer o seguinte. Não fujo. Esta viagem... Não. Esta viagem transformou mesmo o João. Porque o João veio. E é um homem que, a partir daí, dedicou-se ao voluntariado. Já esteve fora do país várias vezes em trabalhos de voluntariado. Regressou de Moçambique há um mês, não foi? Restei da África há pouco tempo, sim. Há pouco tempo. Ia fazer voluntariado na sua área de formação veterinária ou não? Sim. Exatamente. Não. Eu, quando estive em Moçambique, o último voluntariado que eu fiz foi em Moçambique... Não sou homem do mundo. Pronto. Sim. Sim. Eu acho que sim. Nós somos todos do mundo. E isto, eu acho, neste momento em Portugal, era muito importante as pessoas perceberem, terem noção da sua potencialidade e da sua força... As energias de sua capacidade. E não se deixarem enganar com a ideia do que tem que ser. Nós temos muito mais força e muito mais capacidade do que troikas ou quer que seja nos venham dizer. Ora bem. Moçambique. Moçambique... Eu decidi, durante a minha volta ao mundo, há pessoas que fazem esta viagem e vão parando a fazer voluntariado. Eu, por acaso, fiz uns workshops a meio caminho, mas a ideia foi para mim, eu estou aqui para aprender e para observar. Mas quando terminei a volta ao mundo, há muita pobreza no mundo. Eu fiz amigos em situações de pobreza e de sofrimento. Extremos. Há muita opressão no mundo. Não há democracia na maior parte do mundo. Não há liberdade na maior parte do mundo. Há fome na maior parte do mundo. E há muita gente como eu, como a Fátima, como a doutora, pessoas que para mim passaram a ter nome e que são pessoas de carne e osso, com sonhos, com defeitos, com alegrias, que vivem em situações angustiantes. E, depois disto tudo, eu disse, eu agora tenho que retribuir de alguma forma. De alguma forma. E a minha retribuição foi de oportunidade. Foi esta. E foi. Como médico veterinário, estive em Moçambique a ensinar numa escola de agrícola. Alunos, portanto, corresponderiam a nossa... Uma escola profissional, alunos de 12º ano. Muito bem. E estive aí um ano a ensinar estes miúdos, que depois podem ou trabalhar logo ou entrar para a veterinária ou a agronomia e a trabalhar e a transmitir-lhes um bocadinho. No fundo foi a minha forma de... Retribuir. De poder... Não. De poder... Nunca se retribui. Sim. Mas de poder conviver com a ideia de que eu descobri que o mundo tem muito mais injustiças do que a televisão nos diz e eu fiz alguma coisa contra isso. Precisa alguma coisa para invertir isto. Exato. Dei um... Um contributo positivo. Um contributo positivo. João, eu acho que tínhamos aqui tema de conversa para o resto da tarde, mas como sabe aqui o tempo em televisão também se esgota. Quero dar-lhe os parabéns por ter ido atrás dos seus sonhos. E é tão bom quando nós podemos dar os parabéns a alguém por ter ido atrás dos seus sonhos. Normalmente são pessoas com o seu sorriso. São pessoas com sorriso feliz, com os olhos brilhantes. De quem está de bem com a vida e isso não precisa dizer nada. Está escrito no seu rosto assim, em letras bem grandes. Muitas felicidades, João. E obrigado por ter vindo. Obrigado, Fátima, por convite. Um grande aplauso. Obrigada, João. Obrigada. 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 Obrigada.